até porque cara que moto é essa cara que PC é esse que você quer uma loucura a moto mais forrequinha só a vizinha da vida vai pagar uns três casinhos porra um três casinhos não não tá um PC suave cara fala para vocês mil reais ou menos que isso monta um PC de boa cara para rodar esse jogo velho de boa o meu reais ainda tô chutando alto eu penso em pôr uma placa de vídeo forreca ainda né para não travar na smoke mas sei lá né cara bom que você especificou eu quero vender minha moto para jogar CF né para pegar um PC para jogar crossfire dinheiro ó vou te dar uma dica braba mané Bá acabei de pensar aqui ó você tem uma moto você dirige a moto provavelmente e a moto é tua que você vai vender e possível moto setor né então que você vai fazer você começa a trabalhar com iFood ou entrega mané tá ligado e com o dinheiro que você for conseguindo você tira sempre ali de 20 a 30 por cento dos ganhos para tá deixando guardado para o acaso ocorrer algum problema com a moto pneu troca de óleo porra toda sabe combustível e afins o restante aí que você vai fazer ó 20 por cento você tira o valor para moto mais 20 por cento para as contas né que mas não sei como é sua vida e o restante você vai guardar uns pouquinhos dá para você montar você fazer um PC suave cara ó se você começar em janeirão menor abril já eu acho que você já monta você fazer um corre legal bacana tá ligado com a tua moto mais fácil do que vender ela é empreendedor filho um empreendedor mas o que é merda E aí E aí E aí vocês estão rindo mas eu tô falando sério cara eu estão duvidando mesmo que eu tô falando porra porra filha vocês não tão ligado quanto entregador ganha não se o cara seu entregador pica mesmo filho fica até de madrugada mesmo e na noite entregando vocês não estão entendendo quanto que ganha não você está rindo aí no chat em abril tá muito longe queria para ver se eu agora esse cara nasceu de sete meses mesmo então vende a porra da moto mas né mas depois não chora eu tô te dando uma ideia você vai tá andando para frente você vendendo sua moto você vai tá andando para trás porque o que que o jogo vai te retribuir de volta cara você vender a sua moto para pegar um PC para jogar o Crossfire mano o que que o Crossfire vai te dar de volta tá ligado tô te dando uma ideia para você como fazer dinheiro conseguir a porra do teu PC continuar com a tua moto tem um PC ter dinheiro para você depois sei lá comprar um carro mas tá bom mano tá bom então vende a moto fica só com o PC joga o Crossfire é o Crossfire é isso dando uma visão de vida aqui você só quer saber de jogar o Crossfire então joga o Crossfire aí quando você se der conta que tá com 40 anos morando ainda com os pais mas né sem a porra da tua moto só com o PC que roda o Crossfire aí você vai lembrar disso aqui que eu tô te falando mas tá bom mano joga o Crossfire aí vende a moto aí para jogar o Crossfire parece até que eu tô dando um conselho para um filho tá fazendo merda mané outras palavras tá fazendo merda mas se tu quer fazer vende a moto para jogar Crossfire mas nessa eu vou dormir com essa porra na cabeça eu já fui entregador de bicicleta tirava mais de dois mil no mês tá me entendendo você tá me entendendo onde eu quero chegar o cara não consegue entender isso o cara não põe na cabeça que esse jogo aqui cara qualquer jogo vai não precisa ser coração é porque a Coração ele também é ruim também porra eu tô desmerecendo não cara jogar 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 videogame jogar crossfire jogar no PC jogar o cunapica jogar por no celular jogar campo minado jogar paciência e baralho qualquer coisa tudo isso rapaziada é lazer lazer querer vender a porra de uma moto pensando no seu lazer brother não dá cara não tá velho eu não sei quantos anos você tendo para mim tá fazendo merda provavelmente o mato dele é uma bi cinquentinha e quem tem uma mente de coco dessa na verdade a minha moto é uma bike motorizada melhor ainda se eu pensei nem pedalar para entregar mané não não vai nem cansar para fazer as entregas e eu ainda faria entrega mané e com o dinheiro eu compraria o PC aí depois eu venderia a bike motorizada e a sua moto tá me entendendo para comprar uma moto de verdade e aí você pega umas aí você pega umas 150 aí da vida já era é sei lá né mano é acreditado cara quem quer quem quer quem quer vai atrás quem quer consegue e e e o maluco tem uma fonte de renda na na mão e quer vender procura só ele qual sentido e é o que eu tô dizendo cara o pior que essa porra ainda vai dar um vídeo no canal vai dar um vídeo só que no canal ainda vendi minha moto para jogar crossfire aí ó superação mané e aí e aí e aí o vento mané e imagina eu tenho 46 e só deu botico para o meu patrão em troca mim fala uma boa resolução opção aí ou ao gen do chache sofrendo com as filações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as filações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom logo você tem que trocar resolução fechar e abrir o jogo e aí 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 valeu a... e aí a a a a aiwy o real a a a o 애�u a 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 e a a a a aда a a a Esse cara é burro mesmo Muito obrigado Atira aí meu lindo Obrigado Não Ainda bem que é ruim A bomba foi acionada no bombear Não, 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 não Não, 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 não. Demelcol mandou um real. Valeu, Demel. Salve, pão. Salve, maninho. Um milhão de inscritos. Tá porra, maninho. Um milhão no crossfire. Tamo junto, Demel. Mano, mas como esses caras conseguem fazer isso, cara? Como? Ah, tá brincando, né, cara? Porra, velho. Por que os caras não rusha logo, mano? Vai ficar suriando sala. Tá com medo de jogar o jogo, cara. Bomba plantada. Headshot. Bateta, meu. Flash. Bomba no ar. A bomba foi desarmada. Granada. Granada. Isso aí, isso aí. Flash. Headshot. Aria, aria. Oxe, não foi HS, jogo, 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 jogo. Me ajuda, jogo. Cara, como não foi HS? Aria, aria. Aria, aria. Bomba plantada. Granada. Flash. Flash. Põe, não, mano. Headshot. Caralho, tem um idiota na janela, cara Tchau, tchau